Lá em Jerusalém Salvador, seu e meu, estava pendurado até atrás que permaneceu Até que um bom homem o seu corpo requeriu Tendo o seu corpo retirado com muito carinho Tendo o poço do chão, o envolveu em um lençol de linho Tendo o envolvido para o sepulcro, regressou Tendo o sepultado, os guardas vigiaram Houve grande tristeza, mas logo veio a alegria Foi no primeiro dia, bem de manhã, as três marias Correndo ao sepulcro, levando muitas peciarias Foram todas apressadas, mas das novas elas não sabiam Tendo ali chegado, mas nada encontrou Teve a oportunidade, falou com o anjo do Senhor Elas lhe perguntaram Ele logo declarou Não está mais aqui Pra Galiléia já regressou Jesus já ressuscitou E entre nós aqui está Tendo todo poder para o seu povo abençoar Todas enfermidades vai em seu nome se retirar Os braços do Senhor estão estendidos para salvar Os braços do Senhor estão estendidos para salvar Os braços do Senhor estão estendidos para salvar